Não, não demora. É, vou me sentar, vou me sentar. Vamos, vamos. Conta a história. Estava eu na rua Marechal Floriano Peixoto, encostado num poste, fumando charuto e lendo o jornal. De repente, na mesma calçada, minha quem? Quem? A minha pequena. Ela veio, toque, 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 e entrou numa cristaleria. E eu, encostado no poste, fumando charuto e lendo o jornal. Tu não. De repente, passa um cachorrinho. Aonde? Sem cachorrinho. Cadeira, não vi ele. Mas ele passou, e eu continuei, encostado no poste, fumando charuto e lendo o jornal. Na mesma calçada, vinha dois gurizinhos mal educados, que comiam uma banana e jogavam a casca na calçada. Mas que perigo! E a minha garota saiu da cristaleria cheia de embrulhos. Eram tantos embrulhos que lhe tapavam a visão. E eu, encostado no poste, fumando charuto e lendo o jornal. E a minha garota não viu, escorregou na casca e caiu sentada na calçada. Que espetáculo! Peguei, me desencostei do poste, joguei o jornal fora, joguei o charuto fora, fui lá, levantei a garota. Peguei um pacote, peguei outro pacote, peguei outro pacote, peguei outro pacote, peguei pra lá. É isso? Tá pesado! Tá pesado em ver, rapaz! Um pacote? Peguei outro pacote e dei pra lá. Peguei a carteira... E saiu numa velocidade? Não! Peguei a carteira e dei pra ela. Sim, daí ela ficou entusiasmada com meu gesto cavalheiresco E me deu o presente Só que não serve pra mim, eu queria dar um amigo Dá pra ver? Você quer? Mas é claro Ela pegou aquela bolsinha dela, aquela bolsinha de prata Abriu, botou a mão dentro e contou Um, dois, três e... Perdiu? Ficou grande Passa pra frente, rapaz O primeiro que passa aí eu vou pegar Ô, Biriba! Paulo! Tudo bom? Quer levar uma porrada? Não pode falar, é um presente É um presente! Se eu quero ganhar um presente? É claro, eu adoro ganhar presentes Um presente é um presente Um presente que você ganhou da sua gata Mas então eu vou dar uma porrada Não, não, não É história Não, é história É história Primeiro, é um presente que eu ganhei da minha cadela A tua é gata A tua é gata A minha é cadela A minha é pequena A minha é grande A tua é pequena, a minha é grande O Valério O Valério! O que que foi? Te conecta É um presente que eu ganhei da minha namoriscada Ah, sua namorada? É, é Ah, sim, e daí? É um presente que não serve nem pra mim Nem pra você Não, nem pra mim, nem pra você É um nenunho Sua biriba Nem pra mim, biriba Nem pra você, Valério Você não é biriba Biriba sou eu Ei, você tá confundindo Pra mim Pra mim, biriba Pra você Pra mim, biriba Pra você, Valério Não, não é o Valério Paulo É, é, Paulo Olha assim, nem pra mim É Nem pra você Nem Pra mim Hã? Nem Nem pra ele Não quer, mas serve pra ele Mas, serve pra você Serve pra mim Dá pra mim Eu adoro ganhar presente Oi, yes, mas E agora eu vou contar a história e depois te conto o presente Acabou Encontra o presente? Dá o presente Ai, do presente, tá certo Não dá mais Não vou amarrar falando pescoço Não, bem choto Não vou amarrar falando pescoço Bem choto Ai, que nojo Não vou amarrar falando pescoço Bem choto 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 Eu entendi Sabe o que é choto? É o irmão da... Não É lá, lá Entendi Encostado no charuto fumando um poste e lendo um jornal Encostado no poste fumando um charuto e lendo um jornal Encostado no jornal fumando um poste e lendo um charuto Encostado no poste fumando um charuto e lendo um jornal É minha que rapaio É minha que rapaio Encostado no charuto fumando um poste e lendo um jornal Não, dirigo Encostado no poste fumando um charuto e lendo um jornal Encostado no jornal fumando um poste e lendo um charuto Encostado no poste fumando um poste e lendo um jornal Não, no poste fumando um charuto e lendo um jornal Daí veio a minha garota Toque Toque Miriba É toque, 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 toque Ela é manca Ela veio Toque Que isso? Toque Miriba Sua garota é assim, é? Claro E entrou numa Cristaleria Naquele negócio lá E foi comprar pastel Não, cristais Valerário Não me corrija Bem, e eu Continuei encostado no poste Fumando a garota Não, não, não Certo De repente passa o quem? Quem, quem? Um cachorro atrás de uma cadela Ah é, passaram 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 E o cachorro Nossa E eu continuei encostado Fumando o cachorro Não, não, não Encostado no poste Fumando a granada Isso Daí vem os piazada Vem os guris Que comiam a casca E jogavam a banana na garota Coneu a banana e jogava a casca na calçada. E eu continuei encostado no posto, no genuto e lendo a banana. Jornal. Jornal. Isso. Daí, rapaz, a minha guria saiu da... Cristaleria. Daquele negócio lá. Cheio de embrulho e até com uma televisão. Não, não é nada disso. É que lhe tapavam a visão. Mas é claro. E aí? E ela não veio. E ela não veio. E ela vinha vindo. Ela vinha vindo. Veio. Veio, veio, veio. De repente, Paulo, o que aconteceu? Vai, Paulo. O que houve? Ela veio. Veio. Toque. Toque. E a música andando. E ela veio. Toque. Toque. Não viu. Escorregou na casca e caiu sentada na banana. Não. Caiu sentada na calçada. Na calçada. Na calçada. Aí eu vi a coisa preta. Aí me desesperei. Desesperou? Ah, fiquei prostituto da vida. Fui lá levante a garota. Fez a tua cara. Peguei um pacote de pela. Pacote. Peguei outro pacote de pela. Outro pacote. Peguei outro pacote de pela. Outro pacote. Peguei a carteira. Eu devolvi a carteira. Claro. Te dar a carteira. Mas tem money. Mas ela não dá o presente. Ai. Contrariamente, eu devolvi a carteira. Certo. Aí ela ficou muito entusiasmada com o meu gesto de cavalo. Não. Cavaleirisco. Ah, é. Meu gesto cavar. Cavar. Não faz. Vamos fazer que nem faz no cinema. Como? Dobrar. Aí ela ficou muito entusiasmada com o meu gesto. Cavaleirisco. Eu sou fodeco. Sim, entendi. Tem Miguel. O presente que não serve nem pra ele. Certo. E nem pra mim. Não serve. Ah, dá pra mim, dá. Você quer? Claro que eu quero. Eu não quero. Então vem cá. Levanta aqui. Certo. Agora, que tal? Não derivar. Não. Não. Aí machuca. Machuca. Então peraí. Fica aí. Levanta. Olha pra lá. Tô olhando. Que aborto. Tá brincando. Tá brincando. Tá brincando. Tá brincando. Oh, não. Vamos. De molivo. De molivo. Não. Larga. Larga isso aqui. Peraí. Peraí, Paulo. Peraí. Peraí. Vira pra cá. Certo. Bonitinho. Aê. Foi. Mas que sujeito burro. Por quê? Vai levar uma porrada. E aí, papai, se ele vai descontear. Olha, vai ficar 10 dias da forrisada. Vai descontear. E aí, Paulo. Oi. Aqui. Aí ela, ela foi a bola da bolsinha. Vai levar uma porrada. Ela foi a bola da carteirinha e contou. Uma, duas e três. Oh, Biriba. Essa é velha, rapaz. Eu aprendi com o pessoal de Joa Sapa. E aí, você está muito lento, rapaz. Sabe o que você faz? Você vai lá, abaixa e bate. Mas é claro. Vai. Baixar? Baixar. 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 E bate. De mula. Isso mesmo. Daí. Ela põe a mão na carteirinha. Colocou a mão na carteira. Contou. Uma. Duas. O que que foi? Eu baixei. E quando você levantou? Ele bateu. Ô, Biriba, essa é mais velha ainda, rapaz. Eu aprendi com o pessoal de caçador. Você tem que ser ligeiro. Ligeiro. Baixar, levantar e dá. Ligeiro. Baixa, levanta e dá. Rocha. Balboa. Isso, pai. Aí. Ela põe a mão na carteirinha. Colocou a mão na carteira. Contou. Um. Dois. Três. E... Conheceu, Rapudo? Ô, Biriba, me responda. Com quem que você aprendeu essa? Os cunhudos aqui de Curitibano.